Aqui no evento da EBS, o anfitrião Ana Luíza, com 40 anos do Centro de Convenções Rebouças. Que legal, Aninha, poder receber um evento que faz parte do nosso trade aqui no Rebouças. Principalmente nesse momento que estamos retomando, essa retomada de eventos para o setor, que é tão importante. É a sexta edição da EBS, esse ano ela comemora 20 anos e estou muito feliz de estar recebendo todo o pessoal do trade, toda a liderança aqui, todo mundo feliz de estar encontrando. E o Rebouças comemorando esse ano 40 anos, 40 anos de muita tradição, de muito sucesso, de muitos eventos. E muito feliz de poder comemorar, depois de dois anos que nós passamos, nesse trauma coletivo que todos nós passamos. Obrigado, querida. Mais sucesso para o Rebouças e a gente está à tua disposição, tá bom? Eu que agradeço. Parabéns para você também. Continuamos. Música Música